Joga essa zoa pra cima! Pra ficar melhor! Que swing! E assim! Eu nem que tá bom! Que foi a verdade que eu vou! Se não você vai gostar! Que swing! Quem tá fã é esse! Quem tá sofreu! Joga a boca acima! Sai do chão! Sai do chão! Pão da camada! Central da Surgueira! Vai! Emanda na casada! Com a casada! Com a casada! Quem MÁDICADORA! Vai! Emanda na casada! Eu te sendo, eu ouve Eu me escusei, agora tô restoso Pra ficar melhor Vamos dançar, vamos dançar E assim, vai ficar bom demais Agora você vai gastar Jogue a mãozinha pra cima, sai do chão, sai do chão, sai do chão Vou na cabeça e cola, vou na cabeça e cola Vai no balão, sai do balão, sai do chão Brava, pra cá, pra lá, pra cá, vai Brava, pra cá, pra cá Eu sei que você vai gostoso Pra ficar melhor E assim, eu não me教o demais Você vai gostar Quem gosta dos mamas, joga a mão pra cima, sai do chão, sai do chão, sai do chão Mano na cabeça, mano na cabeça, mano na cabeça 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 Suena, suena, suena Escovas Poliça Mano na cabeça, mano na cabeça Vamos de mais sucesso que todo mundo gosta Mas você pode até falar de mim Mas você pode até falar de mim Canta! Eu não sei nem a certeza, irmão Ninguém te abraça aquela A nossa voz que vem do peito Mas hoje aqui Jogue a mãozinha pra cima, sai do chão, sai do chão Quem morrido, muito magia Eu não sei nem a certeza, irmão Mas eu não sei nem a certeza, irmão Mas eu não sei nem a certeza, irmão Quem morrido, muito magia Você não pode ser nem a certeza, irmão Mas você pode até falar de mim Canta! Pois não deixe você ir pra ar e sair O sol que vem até pra você O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? A nossa voz que vem do peito Mas hoje aqui Quem tá feliz, quem tá sofrer o jogo é bom Sai do chão, sai do chão Quem pode, quem pode Quem não pode, quem não pode Quem pode, quem não pode Eu quero ouvir vocês, quero ouvir vocês, quero ouvir Mas você pode até falar de mim Coisa boa, pois onde encheu você ia entrar e sair O sol que brilha pra você Mas tenha certeza, irmão A nossa voz que vem do medo Mas hoje aqui Homens e mulheres, saem do chão Vai, vai, vai A gente se não vai dar Somos nós essa parada A gente se não vai dar Quem pode? Quem não pode? A gente não pode se sacode A gente não pode se sacode Vai, vai, vai Nessa parada A gente se não vai dar Quem pode? DJ Alex Por quem não pode? E quem não pode se sacode Quem não pode? Vamos lá, vamos lá Tá gostoso, hein, moleque? Tá gostoso, moleque? Tá legal Quem gostou, não vai, então Gente, ó Primeiramente, quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo respeito Dizer que é um prazer enorme Os vamos estar aqui Pela primeira vez E cada vez Sem mettre um Mas eu quero já Eu quero já cantar uma música nova Do nosso CD novo Tem que repolar Música nova Vai Eu sou farra, madrugada Sou o que você fez em mim Beijo várias, da balada Seja o teu amor Jackson do Grau Diz o teu teu rito é todo dia Eu vejo a filha de amigos Que agora você tem pelo amor Meu sorriso me diz Vou te mostrar o meu ritmo Sou sinistro, me desenrola Já que não pra meu amor Pra ter meu amor Fique remoto, rebolar mãe Vou te mostrar o meu ritmo Sou sinistro, me desenrola Já que não pra meu amor Lá no mundo mexendo Tem que rebolar pra me ganhar Olha, você tem que rebolar Tem que rebolar Mais você Ai, mãe Eu disse você tem que rebolar Tem que rebolar Eu sou farra, madrugada Sou você tem que rebolar Beijo várias, na balada Sem o teu amor Visito o Teto Líder todo dia Eu vejo a filha Pelo álbum parece feliz Eu só me subo e diz Olha o balanço Vou te mostrar o meu ritmo Sou sinistro, me desenrola Já que não pra meu amor Pra ter meu amor Claro que não se eu vou Mas você tem que rebolar Tapa quente, Produções Tem que rebolar Pra me ganhar Mas você tem que rebolar Tem que rebolar Tem que rebolar Ui? Mais você É, você tem que rebolar É, você tem que rebolar É, você tem que rebolar Com os pernas Com os pernas Tem que rebolar Hoje Hoje eu tô procurando Uma mulher maravilha Tem mulher solteira aí Vem comigo, Bé E o superman Ficou pra O pique jogou Vem comigo, Bé O pique jogou Vem comigo, Bé Vem comigo, Bé Vem comigo, Bé Eu vou Eu disse Jogue a mãozinha pra cima Sai do chão Da minha silêncio Você é minha maravilha E eu sou seu superman Do surrigue aqui do surrigue A gente vai se dar bem Do surrigue Olha a mão pra cima Jogue a mãozinha Sai do chão Sai do chão Segura o chão Segura o chão Meu superman Ficou pra O pique jogou Jogue a mãozinha Jogue a mãozinha em cima Pula, 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 pula Jogue a mãozinha em cima Pula, 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 pula Eu disse Pula, 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 pula Eu disse Pula, pula, pula Pula, pula, pula Eu disse Eu disse Você é minha maravilha E eu sou seu superman Eu sou o ingue Do surrigue aqui do chão A gente vai se dar bem Pula, 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 pula E eu sou seu superman Vanaldo Cabeleiro E a liga da justiça Pouca combinada Pula, pula, pula Vasco, pula Vasco e olhai imento Fala, pula, pula Faz, pula, pula Pode, pula, pula Fala, pula Faz, pula, pula Ajude E agora Fa army Faり tiders Pula, fax, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Pula, pula Duda Desde Vasco Sovere Mag aspira Maravilha 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 E esse é o povo Para todo mundo Pra todo mundo E o bebê apoiar O sangue do É sangue A nossa pessoa E a morir E a morir Vai 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 Central da Swingueira Professor Música Se você pedir o meu direito, 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 se você pedir o meu direito Corriado, eu já me dou nessa criança E a mãe, e a mãe, e a mãe, e a mãe Ginga samba, pega o braço Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Olha o Gugudadá Você pediu o que eu te amo Se você pediu eu vou te dar Você pediu Você pediu o que eu te amo Você pediu eu vou te dar Vai fazer mais 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 Mais Um, dois Que bonito, multimarcado Olha pra pequete, pra pequete, pra cintura Cintura a cabeça Vai fazer mais Vai fazer mais Vai fazer mais Vai fazer mais Se quer, churrigueira pra mexer Se quer, tô vendo Quando a boca desce, vai, vai Olhar pra frente Fim, 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 fim Fim, 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 fim Fim, 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 fim Fim, 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 fim 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 Vou deixar Eu sei que você quer Eu sei que você está querendo Eu sei que você quer Eu sei que você está querendo Eu sei que você quer E eu sei que você está querendo Todo mundo dançando guides Vou pegar a toca para vocês Dizinho é mais Obrigado Fim, fim, fim Fim, fim, fim O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 As mulheres? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? Me chama? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?